E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, galera, olha isso aí, Hungry Dragon, galera, tô trazendo de volta aí, beleza? Infelizmente, eu perdi a conta que eu estava, tá galera? Eu perdi a conta que eu estava e comecei do zero aqui de novo junto com vocês, tá galera? Mas eu só tinha pego outro Tubarão, então vamos que vamos, galera, vamos que vamos, botar um play aqui. Galera, antes de eu começar a nossa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, fortalece o like aí, beleza? Compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se inscreve no canal se não for inscrito e vê se o sininho tá marcado, beleza? E outra coisa, galera, muito importante, o YouTube tá vacilando aqui no canal do Tubarão, então se não receber notificação, tá ligado que tem vídeo todo dia às 18... Porra, Tubarão, às 18, começa às 12, às 16 e às 20 horas. Às vezes, vai ter vídeo às 18 horas como esse aqui, tá galera? Nem sempre, quando eu tiver um tempo pra poder gravar mais vídeos, eu vou estar gravando e trazendo pra vocês, tá galera? Então, vamos partir pro vídeo aí, tá galera? Vamos partir pro vídeo e beleza, vamos lá galera, vamos com tudo aqui, vou apertar um play aqui e tomara que dê certo aí, tá galera? Tomara que, ó, missão aqui, beleza... Não, vamos direto aqui nas paradas aqui e vamos ver o que a gente faz, tá galera? Porque, galera, se você quiser fazer parte do Facebook aí do Tubarão aí, a gente tem um grupo aí, o link tá aí na descrição aí, arrebenta e vai lá, tá galera? Vamos, vamos que aqui nós é insanidade pura e vamos lá galera, vamos gravar um Tubarão aqui pra gente poder ficar maneiro aqui, um Tubarão, né? Dragão, né? Mas é da mesma empresa, por isso que o Tubarão passa as informações erradas mesmo. Ih, pega as ovelhas aí galera, pega as ovelhas aí, show! Ele é boquinha miúda galera, subimos de nível, show! Não vai deixar ela cair não, né Tubar? Não vai deixar ela cair não, pegamos uma paradinha de ouro aí, beleza, isso aí! Ai, caímos errado ali na... na aranhona aí, beleza, pega ovelhinha aí, ó, pega esse pássaro branco, vamos lá garoto, moleque! Galera, a gente tá ali no PC, por isso que eu perdi minha conta, tá galera? Muito top, no PC é muito top cara, muito top, eu não vejo a hora de ficar boladão nesse jogo aqui, tá galera? Pô, igual a gente é no... no Hungry Shark, pega ele! Pega ele, pega ele, peca ele agora, agora sim, missão completa, show! É porque a parada tá em inglês, é que ela não dá pra pegar, ah, dá, dá pra pegar, pega a bruxinha, pega a bruxinha galera, pega a bruxinha! Vamos lá, vamos lá, show de bola, show de bola, pega outra bruxa, outra... Ih, moleque, beleza, tamo pegando as paradas tudo aqui hein galera, tamo bem na fita hein! Às vezes dá uma travadinha aqui no controle aqui, aí a gente dá uma desbugadinha, ó, costume também né galera, que é isso aqui? Pega, uuuh, moleque! Pega tudo aí que tem direito aí, beleza, tamo qual nível aqui galera? Ih rapaz, sai daí ó, sai daí que aí morre! Pega aí, pega essas formiguinhas aí, beleza, show! Aqui tem um dragão fedidão galera, tem um... e ele que tá me pegando aqui galera! Agora eu peguei ele, sacode! Uuuuh, estraçalha mesmo de pedaço dele galera! Beleza, opa, letra Y, beleza, show! Pega aí essa bruxinha aí ó, não foge não, não foge... Beleza, beleza galera, beleza, vamos subir, vamos subir, vamos subir aqui... Isso... Ih, dá pra pegar essas paradas aqui? Dá pra pegar essas paradas todinha aqui galera! Ih, ela tá crítico! Acho que eu perdi vida ali hein galera, acho que eu perdi vida ali hein! Sobe aí, beleza, show! Uuuuh, a gente já tá bastante tempo aqui ó, subimos de nível! Pega esses pássarozinhos aí! Caraca, muito top mesmo! Ah! Missão completa galera, outra missão completa aí! Beleza! Isso aí ó, a gente não pode dar mole aqui tá galera? Não pode dar mole aqui! Uuuuh! Uhuh! Uhuh! Taca fogo em geral galera! Ah, travou galera, travou! Impressionante isso, é porque acabou na verdade, acabou... Pega ele, estraça ali ele, meu Deus do céu tuba! Eu quero pegar esse palhaço aqui que tá atacando... Ah, pega ele, isso aí ó! Sacode ele, joga porra! Pega a vaca... Ih, a vaca não dá pra gente pegar não galera! Ih, ela tá de porrete? Tá de porrete coroa? Tá de porrete né? Beleza! Ah, trituramos a ovelha galera, trituramos a ovelha! Vamos subir! Ih, olha lá o dragão querendo pegar a gente galera! Esse dragão aqui boladão, feião né galera! Peguei ele galera, peguei ele! Estraça ali, pega ele aqui ó! Ih rapaz! Viu que porra era aquela ali? Galera, que parada era aquela ali? Vamos ver se a gente consegue pegar! Ih, moleque urubu! Ha, 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 ha! Ah, moleque! Que lindo galera, que lindo! Pega a ovelha aí ó! Errei! Pega a ovelha porra! A ovelha dá sangue pra caramba! Pega esse otário aí! Pega a tua ovelha aí! Ih, moleque! Ih, ih! Ih, olha lá a mulher se abaixou ali! Mano, é o cara mano! É o cara! Não vai escapar não parceiro! Tem um bagulho aqui ó! Eles estão se escondendo aqui ó! Peguei! Já era! Já estraçalei! Pega na ponte! Pega na ponte! Não corre não parceiro! Não corre não! Que aqui é o dragão! Ha, ha! Peguei o outro aqui ó! Na boa! Ah, é safado! Vem aqui! Vem aqui criança! Vem! Vem aqui pro papai! Vem! Peguei um urubuzão aqui ó! Quero esse dragão aqui ó! Cadê? Opa! Peguei ele galera! Peguei ele! Agora peguei ele bonito ali! Estraçalei galera! Ih, pega essas paradas aqui! Sobe aí! Sobe aí! Show! Ih, moleque! Ai, caraca! E aí? Na moral! Sai bonito ali galera! Ih, olha lá! Ih, aquele ali! Ih galera! Vamos morrer aqui! Mete o pé! Morri aqui galera! Morri! Vamos gastar uma... Uma paradinha aqui! Vamos meter o peca aqui! Aqui tá carne de pescoço galera! He, he! Aí! Juntaram aqui no tubarão! Aqui no dragão né malandro! E magoaram! Bonito! Pega esse aqui! Pega esse palhaço aqui rapá! Vai judiar da gente lá na casa do... Beleza! Show! Pega aí ó! Beleza! Tá bonito! Ih, ela pegou a gente! Rapá! Que isso! Mete o pé turba! Hum! Bruxona ali! Bruxa gigante! Outra letra ó! Ih, aqui tem umas... Ih, ela morri galera! Morri! Não vou gastar não! Eu vou de novo mas não vou gastar não! Tá galera? He, he, he! Vamos ver como é que ficou aí a parada aí! Tá galera? Parece que não tem propaganda aí! Ficou maneiro! Se não tiver propaganda... Olha isso aí galera! Olha isso aí ó! Vamos ver qual nível que nós estamos aí! Show de bola! Ganhamos 54 moedas! Isso aí ó! A gente não vai gastar já mais! Ah moleque! Ficou bonito hein galera! Ficou bonito aí ó! As paradas... Ih, opa! Falta muito ainda pra gente subir ali de level ali! Tá galera? Dá até pra... Equipar ele aí! Mas não vou equipar ele não! Tá galera? Vou equipar ele não! Vou apertar aqui ó! Beleza! Não vou equipar ele não! Porque não vou gastar ouro ali não! Tá galera? Vamos botar de novo aí ó! Essas paradas aqui tá... Easter egg aí ó! Tem umas paradinhas pra gente poder assistir aí! Beleza! Vamos lá! Mas vamos pra nossa gameplay aqui! Que o jogo tá irado moleque! Vamos lá! Já já eu vou pegar outro dragão hein galera! Já já eu vou pegar outro dragão e vamos que vamos! Vamos ver aí! Vamos esperar aí... Encher o... As paradas todinhas aí! Vamos que vamos que... Travou? Pensei que tinha travado! E só tem esse mapa galera! Já a missão completa? Aqui é... Tubarão é carne de pescoço né galera! Já chega... Sapecando nas missões! Beleza! Isso aqui a gente tem que subir... Subir as paradas tá galera? Subir as paradas! Quando que esse jogo aqui vai tá... Opa! Pega aí! Quando que esse jogo vai tá em... Ô moleque! Que que eu peguei ali galera? Peguei uma parada ali que eu não sei que parada... Tem uma parada ali no mapa ali galera! Tem uma parada no mapa ali! Beleza! A gente tá dando as travadas aqui nos controles aqui! Mas a gente vai ajustando aqui de boa né galera! Opa! O que é isso aí galera? O que é isso ali? Pega isso aí! Não dá pra pegar não! Tem que ser um dragão maior! Valeu! Tem que ser um dragão maior! Beleza! Pega aí ó! Isso garoto! Desce igual um foguete! Ai! Pega a bruxinha! Até agora eu não vi que a bruxinha dá ouro galera! A bruxinha dá ouro! Ah! O baúzão! Caraca galera! Olha isso! Olha que lindo galera! Dá uma capa top hein galera! Hihi! Olha isso! Conquista de rebloqueada galera! Conquista de rebloqueada! Tá bonito! Pega aí ó! Beleza! Show! Vamos lá! Vamos lá! Vamos subindo aí! Uh! Explodir aqui galera! Explodir! Se eu morrer eu vou parar hein galera! Se eu morrer eu vou parar! Não posso morrer então! Oh! Esse bicho aqui é nojento galera! Pô! Esse bicho aqui avacalha a gente! Peguei bonita ali! Sem querer eu peguei! Pega a letra N! Show! Letra N é de Hungry! Será que aqui também é Hungry? É! Hungry também galera! Pega a bruxinha! Show! Show! Ah! Esqueci! Porra! Sai daí turba! Hi hi hi! Caraca! Dois! É! Pega ele! Peguei! Hi hi hi! Viu? Fui no embalo dele malandro! Fui no vento! Pega ele ó! Rapaz! Isso! Agora tritura ele! Tritura ele! Galera a gente não mata de primeira né galera! Isso que é o... Que é o... É a obolação né! Destruímos! Agora vamos destruir o outro aí! Show! Explode ele malandro! Pega essa formiga aí gigante! Tá na jura! Tá na jura né! Tá na jura tem aquele bundão né galera! He he! Pega geral! Ih moleque! Tem um dourado ali! Tem um dourado ali! Não vou deixar passar o dourado não! Beleza! Show de bola! Vamos lá ó! Parada do fuga aí galera! Parada do fuga aí! Sapeca todo mundo aí ó! Ih! Ela não pega! Ainda tomei na... Já ia falar um palavrão aqui galera! Já ia falar um palavrão aqui! Mas a gente não pode falar palavrão né galera! Opa! Pega aqui o ovelhinha pro papai o ovelhinha! Show! Vamos lá galera! Ih! Olha lá! Pega ele! Pega ele! Porra! A gente tá sem! A gente não consegue! Ah não! Aí não! Ha ha! Eu não perdoo não parceiro! Eu não perdoo não! Vamos pegar esse outro aqui ó! Show! Pegamos goblinzinha aqui! Bonito aqui ó! Pega a formiguinha aí ó! Ih! Ali! 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 Olha! Toma parceiro! Ah! Moleque! Toma o mal galera! Toma o mal demais! Toma o... He he he! Belida! 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 Pega geral! Aí estamos voltando pra parte do começo ali né galera! Onde a gente... Aí não! Ah! Tu tá de sacanagem! Tu tá de sacanagem! Tu me vendo aqui tu vai fazer essa sacanagem! Vai ficar... Ficar sentado ali olhando pro mundo! Esse aí pediu! Esse aí tava querendo morrer né galera! Se suicidando aí beleza! Show! Vamos lá! Peguei! Peguei ela! Porra! Aquele bicho aí! Como sei que bicho é aquele dali né! Parece que é uns fantasmas né galera! Hi hi hi! Ah! Moleque! Ah! Esqui... Ah! Não! Aí não galera! Aí vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Pega ele! Peguei! 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 Ah! Moleque! Show! 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 Show de bola! Pega aí ó! Beleza! Subimos de nível galera! Subimos de nível não foi? Vamos lá! Vamos lá! Ih agora! Tem um montão aqui galera! Tem um montão aqui ó! Pega geral! Pega geral! Ah! Tem um baúzão aqui! Pegamos! Ouro! Show! Letra Y aqui ó galera! Letra Y! Opa! Opa! Às vezes o tubarão dá um mole porra de pangaré malandro! Pega ele! Pega! Pegamos! Rapaz! Quando a gente tá quase morrendo a gente pega eles né galera! Ah! Eu ia pegar a ovelha aqui galera! Vamos ver como é que ficou essa parada aqui! A gente vai encerrar o nosso vídeo aí! Show de bola! Cara! Esse jogo tá delicioso! Tá top demais! Tá galera! Tá top demais! Beleza! Beleza! Olha isso! Vamos ver! Vamos ver qual foi o nível que a gente chegou aí ó! Mais um recorde! Batemos um recorde! 69 de ouro! Tá ficando bonito hein galera! Tá ficando bonito! Opa! O que que é aquilo ali galera? O que que é aquilo ali ó! Subimos de nível! Quase galera! Quase! Mais um pouquinho a gente eleva o nível máximo aí! Galera! Espero que tenham gostado do vídeo aí! Tamo junto! Abração! Fui! 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 Obrigado.